Três irmãos de mães diferentes, conhecidos como os Irmãos Logan, cometem vários crimes até que começam a ser perseguidos por Tex e Kit Carson. Tex, o implacável, mais uma edição da coleção Tex Gigante, publicado pela Editora Mythos. Bem-vindos, este é o Resenha 235. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você, que está conhecendo o nosso canal, através desse vídeo aqui, sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho, e depois lá na frente a gente volta a conversar. Se for o caso você não curtir o vídeo, você pode até tirar o like, tá bom? Bom, galera, olha só, hoje eu vou trazer aqui para a gente conversar um pouquinho e contar para vocês um pouco da edição de Tex, o implacável. Fazia muito tempo que eu não lia uma Tex Gigante. Essa aqui eu tive a oportunidade, aí paguei baratinho numa promoção lá na loja Mundo Mythos, e eu não podia perder, porque é uma HQ completamente ilustrada por Cláudio Villa, o cara que é o responsável pelas capas de Tex, desde ali da metade dos anos 90. É sempre ele que faz as capas, e aqui uma das poucas histórias em que ele faz a ilustração da história completa. A edição é incrível. Antes de comentar sobre essa edição aqui, eu só quero lembrar todo mundo da minha parceria com a Amazon. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, galera, olha só. Vamos conversar então aqui sobre a Tex Gigante número 35. Essa edição aqui, se eu não me engano, é lá de 2020. Vamos ver aqui a data de lançamento. Outubro de 2020. Olha só, é uma coleção muito bacana. Eu, assim, invejo com bom coração as pessoas que têm essa coleção completa aqui, porque é uma coleção muito legal. Ah, seguinte, ó. Se você é novo aqui no canal, aguarde um pouquinho. Daqui a instantes eu inverto o ângulo da câmera e a gente olha a edição bem de pertinho, tá bom? E pra você que já acompanha todos os vídeos aqui no canal, ou pelo menos os vídeos de domingo às duas da tarde, hoje, excepcionalmente, eu não estou aqui no chat com vocês, tá bom? Espero que vocês se divirtam aí, conversem entre si. Mas eu não estou no chat, porque eu estou participando do evento aí da editora Criativo, que está acontecendo nesse momento aqui em São Paulo. Estou pegando algumas imagens pra trazer um vídeo especialíssimo pra vocês. Mais uma cobertura de evento aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha só a capa da edição. Que capa bonita. A lombada. Última capa. Esse é o padrão de todas as edições dessa coleção, tá? As capas são padronizadas nesse layout aqui. Todas as edições vêm em capa cartão, de boa gramatura. A edição é toda em papel offset. Olha só que bacana. Vou mostrar aqui pra vocês. E todas elas sempre trazem assim, paratextos, informações. No caso dessa edição aqui, nós temos extras muito bacanas. E sempre no começo da edição, o que eu aconselho também, sempre ler esses paratextos antes da história. Porque normalmente a gente tem uma contextualização ali. Alguma coisa que vai deixar a nossa leitura da história muito mais saborosa, tá bom? Então nós temos aqui um texto, do outro lado do lápis. É escrito por Graziano Frediani. Muito bacana. Ele fala sobre o Claudio Villa, enfim, né? Depois nós entramos aqui, ó. Claudio Villa. O desenhista é como um diretor. Olha só. Que bacana. E aqui é uma entrevista com o Claudio Villa. Uma entrevista muito boa. E esse título aqui, o desenhista é como um diretor. Olha, cai como uma luva. Inclusive, lendo a história depois, você percebe alguns quadros que, assim, é coisa de diretor mesmo. Eu não sei se foi o roteirista, né? O Mauro Bozzelli. Também roteirista bem conhecido de tex. Um dos melhores. Ou do desenhista. Mas tem alguns quadrinhos. Eu vou até mostrar um especificamente. Que vai muito do feeling do artista em mostrar. Então, a hora que eu estiver mostrando a edição de pertinho, eu vou mostrar essa cena pra vocês. Esse quadro especificamente. Que é coisa de diretor de cinema. Olha, muito legal. E depois da entrevista, nós temos ainda um outro paratexto aqui, ó. Uma bonanza de filhos homens. Olha só, bonanza. Entre aspas aí. Porque se refere ao seriado, né? De western. Famoso seriado de western que a gente teve ali. Anos 60, começo dos anos 70. Lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também. Acho que a partir ali de meados da segunda metade dos anos 60. A gente começou a ter aqui no Brasil. E reprisado inúmeras vezes. Lançado em VHS. Em DVD. Então, assim. Um seriado muito famoso. Bonanza. E aqui eles contam o termo. O que quer dizer. Essa adaptação desse termo. para o caso ali do seriado, né? Da família ali que vivia no Rancho Ponderosa. Olha, muito bacana. É um texto bem legal. Cheio de fotos. Muito bacana. Aí nós sempre temos essa página de pequenas biografias, né? Do G.L. Bonnelli, o Jean-Louis, né? O criador do personagem. Do Aureliano Gallepino, que é o cara que criou o personagem, a parte visual do personagem. E aí a biografia do roteirista desta edição, que é o Bozelli. E o desenhista, que é o Cláudio Vila. E aí nós temos, então, a história Tex, o Implacável. A história se desenrola aí. Começa na página 17. E finaliza lá na última página da edição. Página 242. Rapaziada, que história bacana. Um roteiro assim, ó. Bem amarradinho. Com exceção de um único detalhe ali. Que eu, na hora que eu li, eu fiquei assim com aquela sensação, putz. O Tex não ia cometer esse erro. Que assim, pelo roteiro, era necessário que acontecesse pra que a história se desenrolasse mais, né? Mas que pra mim, como fã de Tex, eu falei, cara, o Tex não ia cometer essa pequena falha. Mas que depois, obviamente, né? Ele reverteu e conseguiu solucionar. Então, foi uma pequena coisinha ali no desenvolvimento do roteiro que eu senti uma nuvenzinha ali. Mas que não prejudica em nada. O roteiro, ele é bem amarradinho. E impressionantemente, aliás, não é tão raro nas histórias de Tex, a história começa e nós só vamos ter um contato com Tex e Kit Carson ali pela página, quase página 40. 36, 37, mais ou menos, é que nós vamos ter o contato com Tex e com Kit Carson, né? A história, ela começa sendo contada do ponto de vista ali de uma cidade no Texas, aonde está sendo preparada ali uma forca para o enforcamento de um vilão aí, um bandido cruel que foi capturado e o xerife da cidade está tomando todos os cuidados para que os irmãos dele, que formam uma gangue, não tenham a mínima chance de resgatá-lo. Todos os cuidados estão sendo tomados pelo xerife. Ele não permite que pessoas armadas entrem na cidade, ali quando está chegando, próximo aos dias ali, a história começa, se eu não me engano, um dia e meio, dois dias antes da data do enforcamento. Então, assim, já está chegando ali, o xerife decide que, olha, a partir de hoje, então, ninguém forasteiro entra armado na cidade, nós vamos ficar de olho em tudo e tal. E é o xerife e três ajudantes dele ali que tomam todas essas precauções. O cara, ele está preso dentro de um banco, numa grade, fizeram uma grade, parecendo uma jaula de animal, né? Uma jaula dentro do banco e o cara fica ali e a chave da jaula fica lá na delegacia, ou seja, é bem difícil que se consiga resgatar ali aquele bandido. Sempre a segurança do bandido feito por um homem dentro do banco ali, cara a cara, sentado com o bandido ali na grade. E homens, os outros homens espalhados pela cidade ali, observando e tal, em turnos de seis em seis horas. É muito bacana esse comecinho aí. O legal, nesse começo também, eu preciso fazer essa pontuação aqui, que é o seguinte, logo no comecinho aqui, no roteiro, o Bozzelli coloca pra gente uma sensação assim de que, putz, um desses ajudantes do xerife aqui, não que ele seja mal, ou que ele vá fazer deliberadamente, mas assim, um dos ajudantes ali nos passa muito a impressão de ser, correr o risco de ser manipulado pelo bandido que tá dentro da jaula ali, mas ele conversa, ele fala, ele fica irritando os caras, tentando achar uma forma ali de vencê-los psicologicamente. E a gente fica com isso ali, boa parte. E olha, é muito bacana esse comecinho da história. Aí nós fomos transportados pra dois dias antes, aonde Tex e Kit Carson se deparam ali com um grupo de bandidos, que faz parte ali do bando do cara que tá preso, que está indo pra cidade, já arquitetando um plano pra tirá-lo de lá. E Tex e Kit Carson, então, interrompem isso, né? Eles conseguem ali pegar esses bandidos e tal, e a história vai se desenrolando de uma forma muito bacana. Quem é leitor de Tex sabe as reviravoltas que acontecem nas histórias. Às vezes a gente acha que é uma coisa, acontece outra. Nem sempre aquilo que o Tex planeja dá certo. A maioria das vezes dá, mas não é sempre. Olha, é muito bacana. Um roteiro bem legal, bem amarradinho. E depois nós temos... Eu não quero me esticar muito aqui nessa questão da história, porque senão eu vou acabar dando spoiler, e é uma história que já, a partir ali... Sei lá, do... Primeiro... O primeiro quarto da história, a gente já começa a ter algumas situações de reviravoltas e tal, subtramas que vão acontecendo, uma HQ incrível, que me fez até repensar eu não ter feito essa coleção aqui de Tex gigante, porque essa coleção sempre traz aí, ó, artistas gigantes, inclusive artistas convidados, que nunca tinham desenhado Tex, não é o caso do Cláudio Vila, mas em muitos números nós temos desenhistas convidados. Vamos fazer o seguinte? Vou inverter o ângulo da câmera aqui, ó, dar aquela virada de página para a gente ver essa edição bem de pertinho. Vamos lá! Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na edição bem de pertinho, Mauro Bozzelli, Cláudio Vila, nessa Tex gigante, o implacável, muito bacana, como eu já comentei aí, essa coleção é bem legal, olha só a lombadinha, edição de número 35, e aqui nós temos uma pequena sinopse, né, e assim, e a sinopse não entrega nada da história, cara, muito legal, muito legal. E aqui, ó, depois de anos de espera, finalmente nasce o magistral e já lendário Tex gigante de Cláudio Vila, e essa é uma história muito bacana, que está aqui nos extras, né, da edição, onde nós descobrimos, ou pelo menos eu descobri, talvez tenha gente aí que já saiba, né, que o Cláudio Vila levou 17, isso mesmo, 17 anos para concluir os trabalhos dessa história aqui, olha só, publicada ali em outubro de 2020, lembrando, a Tex gigante continua sendo publicada pela Mitos, hein, então está aqui, roteiro de Bozele, desenhos de Cláudio Vila, olha só, aqui nós temos aí os paratextos, como eu comentei com vocês, né, aqui o Tex gigante na visão do Cláudio Vila, muito bacana, olha só, e é legal, porque aqui é uma entrevista, né, com o Cláudio Vila, e ele conta como é que foi e tal, a entrada dele, como ele ficava apreensivo nas primeiras capas, porque era um trabalho difícil, né, substituir o o Galeppe, que era o ilustrador, né, anterior, e ele conta que ele fez a estreia na edição 401, lá na Itália, e que logo depois o Galeppe veio a falecer, então, ele até lamenta isso, que ele não teve a oportunidade de conversar com o Galeppe sobre as artes dele, e tal, pegar, né, as impressões do mestre Galeppe, olha, bem bacana a entrevista. E aqui esse paratexto aí, falando sobre, não só sobre a série, tá, Bonanza, mas, bastante coisa da série aí. Aqui as pequenas biografias, e por fim a história, olha só, que arte espetacular, pessoal, o Vila é gigante, gigante, simplesmente incrível, olha só que legal, e aquilo que eu comentei, né, a gente passa várias páginas sem contato com Tex e Kit Carson, a gente só vai ter contato com eles e ainda num flashback, né, contando aí o que aconteceu dias antes, lá na página 37, 36, alguma coisa assim, olha só, é, página 36, tá vendo, começa aqui, uma recordação aí, e é só aqui que nós temos a inclusão aí dos personagens principais. Bom, vou fazer o seguinte, vou parar um pouco aqui, ó, de tagarelar, para vocês irem observando aí as ilustrações, vamos lá. Ah, aqui que eu queria comentar com vocês aquela questão do diretor, olha só, nós temos aqui uma cena de um confronto ali de Tex com um dos bandidos próximo à água e, né, o bandido vai se aproximando e tal, o Tex acerta ele e esse quadro aqui, por exemplo, ó, é um quadro que o artista, para chegar à concepção dele, na minha visão, né, tem que ser um diretor, porque ele sai completamente da cena da luta e pega um close da mão do bandido segurando ali, puxando a faca, né, para desferir um golpe ali contra o Tex, então, isso aqui, tá vendo, é uma quebra na sequência da luta, né, que lembra muito aquelas quebras de cenas de cinema, eu achei bacana e tem várias outras aqui pela história, tá bom, vamos continuar aí. E aí Se inscreva no canal Bom, então é isso. Obviamente eu pulei várias páginas, principalmente do final, para não deixar spoiler para vocês. Tá bom? Vou inverter o ângulo da câmera aqui de novo para a gente fazer a finalização do vídeo. Vamos lá! Tá aí a resenha de hoje, Tex Gigante, volume 35. Estou trazendo um pouco atrasado para vocês, mas é porque eu li agora. Olha, e comprei a edição por agora também. Ou seja, é uma edição que pulou a minha pilha de leituras aqui, que é gigantesca, né? Então eu não resisti. Eu falei, cara, vou ler essa aqui nesse final de semana. Li essa edição no sábado, ontem. E olha que edição bacana. Fica aqui a minha recomendação para vocês. Uma história excelente de Tex Wheeler. Aquele Tex clássico mesmo. O westernzão ferrenho. E o Tex aqui realmente é implacável. Que HQ bacana. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham se divertido aí. E agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Oxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui. Eu fico muito, muito grato mesmo. Olha, é demais a minha felicidade em ver você acompanhando o vídeo aqui, me dando a sua audiência. Tá bom? Deixa aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar o like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike. Certo? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu vou multiplicar os meus agradecimentos e fazer a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveita essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists. Eu tenho mais de 1.600 vídeos aqui. Não é possível que não tenha algum outro que você não curta. Tá bom? Inclusive, vou deixar no finalzinho aqui, ó, duas dicas de vídeos mais antigos pra você. Tá bom? Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assista um desses vídeos. Deixa um like lá também. Sem mais delongas. Tchau. Tchau. Tchau.